Deus opera milagre na sua vida. A Bíblia diz que um certo dia, um homem vai até a presença de Jesus. Mas perceba uma coisa, ele nem deveria estar lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era um homem leproso. Certamente, no meio daquela multidão, se alguém descobrisse quem ele era, o problema que ele tinha, diria para ele, você não era para estar aqui, deveria estar no leprosário. E entenda que naquela época, aquele homem estava sujeito até mesmo a um apedrejamento público. Olha só, aquele homem, pela atitude de fé, ele rompeu. Quantas vezes na nossa vida nós vamos ter que romper pela fé? Algumas pessoas vão tentar nos convencer de que nós não estamos onde deveríamos estar, que aquele lugar não é para nós, que nós não deveríamos fazer parte daquele cenário. Mas aquele cenário, era de vergonha para aquele homem? Sim. Era de impossibilidade para ele? Também. Mas ele enxergou o que ninguém enxergou dentro daquele cenário. O seu milagre. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Às vezes, dentro de uma situação, você vai enxergar o que ninguém enxerga. Você vai ver o que ninguém consegue ver aí nesse lugar. Onde todos vão enxergar uma impossibilidade para você. Onde todos vão enxergar uma irreverência ou algo inoportuno na tua vida. Você vai enxergar um milagre. E sabe o que é que Deus manda dizer para você? Não desista por causa daqueles que diriam não. Não desista por causa daqueles que não aceitam a tua presença em determinados ambientes. Não desista por aqueles que não acreditam no que Deus pode fazer na tua vida. Mas persevere naquilo que Deus colocou no teu coração. Naquilo que você almeja ir neste lugar. Naquilo que você deseja. Aí onde você está. Aquele homem tinha tudo para não ter ido até a presença de Jesus. Porque ele sabia que teria que enfrentar a multidão. E isso colocaria até mesmo a sua vida em risco. Apesar dele estar com lepra. Ele poderia, sim, com aquela atitude, antecipar o seu fim. Mas ele resolveu agir com fé. Ir até Jesus. E a Bíblia diz que naquele dia, naquele momento, o milagre daquele homem aconteceu. Às vezes você vai ter que investir onde ninguém acredita. Às vezes você vai dar um passo de fé onde ninguém gostaria de ver você se movimentar naquele lugar. Às vezes você vai ter que agir contra as circunstâncias. Mas Deus, ele manda falar assim para o teu coração. Ele sempre vai estar lá. Dentro do teu cenário da impossibilidade. Para operar o milagre que você precisa. Ele sempre vai estar lá. Para pegar aquilo que ninguém acredita na tua vida e realizar na tua história. Ele sempre vai estar lá. Para te honrar. Nas tuas atitudes de fé. Declara aí. Declara. Deus está no cenário. Declara aí. Deus está no cenário. Queria, deixa eu te falar aqui uma coisa. Aquele homem, por ser leproso e entender qual era a realidade dele naquela época. Ele sabia que muitos criticariam. Muitos julgariam. Muitos apontariam para ele. Mas a única pessoa que interessava dentro do cenário era Jesus. Natália, como que eu posso fazer para vencer as dificuldades? Para não desistir diante das lutas? Para não parar diante das impossibilidades, das críticas ou das calúnias ou até mesmo das condenações daqueles que só me conhecem por fora. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Olhe somente para Jesus. Declara aí nos comentários. Eu vou olhar somente para Jesus. Eu vou olhar somente para Jesus. Eu vou olhar somente para Jesus. Você decide entrar no cenário onde tudo é contrário a você, olhando para Jesus e nada e nem ninguém vai conseguir te parar. Aquele homem adentrou no cenário olhando para Jesus, queridos. E a Bíblia diz que ele saiu de lá com um milagre na palma da sua mão. Deixa eu falar aqui algo dos céus para o teu coração agora, que está se enxergando dentro de uma situação de impossibilidade, de crítica, de perseguição, de apontamento. Você está se enxergando dentro dessa condição. Deixa eu profetizar sobre você. Você vai ver o teu Deus operando o milagre diante daqueles que não acreditam, diante daqueles que nem queriam te ver lá, diante daqueles que se pudessem até te tiravam ou até te apedrejavam onde você está. Mas eu quero que você entenda. Ei, quem opera o milagre é ele? O favor de quem você precisa é dele. Você está entendendo? E ele manda falar para você nesta hora que ele vai fazer, na tua vida, na tua história, aquilo que muitos não queriam ver acontecer, mas que vai ser a grande reviravolta para você. Você está entendendo? Muitos não queriam ver o milagre daquele homem acontecendo, com certeza. Muitos não queriam nem que ele estivesse lá. Talvez alguns, se realmente tivesse visto ele, tivesse ele apedrejado por ele ser um homem leproso. Mas a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem, sarou aquele homem, entregou milagre na mão daquele homem. Eu quero profetizar, você vai ter milagre para testemunhar. E cada atitude e passo de fé que você deu aí não foi em vão. Deus manda te dizer que vai te honrar. Declara nos comentários, Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Assim, há uma honra em Deus para a tua vida. Você quer tomar posse e recebe? Entende que o Senhor está falando contigo nesta hora? Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Deixa eu fazer uma oração com você agora. Põe teu pedido, põe tua petição. Põe teu pedido de oração aí nos comentários. Quero apresentar a tua vida ao Senhor. Quero apresentar a tua casa, o teu lar. Quero apresentar os teus projetos, os teus planos. Aquilo que para você parece impossível. Aquilo que para você parece não ter condição alguma. Eu quero declarar e profetizar sobre você. É exatamente isso que você vai ver se realizar. Então, põe aí nos comentários que eu quero apresentar com você. Amém? Antes, deixa a curtida. Compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Você vai ser o canal de benção. Então, deixa Deus te usar aí do outro lado. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Tenho amor, teu cuidado, teu agir. Quero apresentar, Deus, a esta pessoa e quero te pedir. Entra com o milagre agora. Essa pessoa tem tomado atitude de fé. Tem se posicionado, tem lutado, tem buscado. E eu quero declarar que essa petição que ela está pondo aí nos comentários vai ser o próximo testemunho de vitória. declara aí, declara. Vem aí o meu testemunho de vitória. Vem aí meu testemunho de vitória. Em nome de Jesus, você vai tomar posse de um grande, mas grande testemunho de vitória. Você crê tomar posse e recebe? Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Marca três pessoas aí nos comentários, tá? Pra ouvir e receber essa mensagem de Deus com você hoje. E muito obrigada por me fazer companhia na minha caminhada de todos os dias. Que o Senhor seja contigo, ó. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém. Tchau.